Música Fala galera, a hora de esporte na Boas Novas com o Atletas no Ar chegando, uma parceria com a missão Atletas de Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao Atletas no Ar. Hoje a gente mostra a chuva de conquistas brasileiras no esporte internacional. Teve seleção feminina de vôlei, atletas da vela e handball comemorando o título no fim de semana. A gente conta também como foi a final do tênis em Roland Garros e o GP do Canadá de Fórmula 1. E no futebol, o destaque é o brasileirão que tem o Corinthians firme na liderança. E a gente começa esta edição com o resumo das atividades dos Atletas de Cristo. Olá, amigos do Atletas no Ar da TV Boas Novas. Aqui é Marcos Grava falando mais uma vez a respeito da missão Atletas de Cristo no Brasil. E já estamos na semana do nosso treinamento de capelania internacional com o FCA. Isso mesmo, os americanos já estão no Brasil e desde a semana passada desenvolvendo atividades aqui na região de São Paulo. Mas no próximo dia 15, quinta-feira, começa em Curitiba o terceiro curso internacional de capelania esportiva. Você que gosta de evangelizar, pastorear e capelanear atletas e esportistas, não pode perder este curso que vai acontecer na cidade de Curitiba. Ainda há inscrições para você que está interessado. E prepare-se, Atletas de Cristo está preparando mais uma viagem missionária, desta vez para a Argentina no próximo ano, 2018. Buenos Aires, sede dos Jogos Olímpicos da Juventude, você não pode perder. É isso aí, voltamos na próxima semana com mais um Atletas no Ar. Muito obrigado aí, meu amigo Marcos Grava. Pela quarta vez na história, o NBB será decidido no Jogo 5. Após perder os dois primeiros jogos, o Bauru igualou a série melhor de 5 da final do Novo Basquete Brasil. No último sábado, o time bateu o Paulistano fora de casa e forçou a realização do confronto final. A partida aconteceu na capital paulista, mesmo com vantagem e com chance de faturar o título no quarto jogo, o Paulistano não conseguiu levar a melhor. O primeiro quarto foi acirrado, com ambas as equipes fazendo fortes marcações. O segundo período começou com o Bauru abrindo a pontuação em uma cesta de 3 pontos. Aos 6 minutos da parcial, o técnico Gustavo de Conte resolveu fazer mudanças na quadra e trocou 4 jogadores do Paulistano. No final do período, ele pediu tempo e seguiu com mudanças na equipe. Ainda assim, o grupo avançou para o terceiro sete com desvantagem de 7 pontos. O quarto e decisivo período foi aberto por Arthur Pecos, que marcou 2 pontos para o Paulistano. A equipe continuou à frente e deu pouco espaço para os adversários no último quarto, garantindo a vitória por 81 a 64. Com o resultado, o novo e inédito campeão brasileiro de basquete será conhecido no próximo sábado, às 2h30 da tarde, em jogo marcado para o ginásio Mário Covas, em Botucatu, São Paulo. Na grande final masculina de Roland Garros, Rafael Nadal atropelou Stan Vravinca e conquistou o décimo título do torneio. Na decisão feminina, a sensação da letônia Gelena Ostapenko venceu Simona Ralepe de virada por 2x7x1, no melhor estilo Gustavo Kürten. Número 47 do mundo, Ostapenko tornou-se a primeira campeã de Roland Garros, não cabeça de chave, desde 1933. A tenista derrotou a romena Simona Ralepe, que é a quarta do ranking, com parciais de 4x6, 6x4 e 6x3. Foi a primeira grande conquista da carreira da jovem tenista, que na campanha até se sagrar campeã, deixou pelo caminho outras competidoras de nome. O feito lembra muito a conquista do nosso Gustavo Kürten. Olha só que coincidência, ela nasceu exatamente no dia em que Guga conquistou o primeiro título em Roland Garros, em 8 de junho de 1997. E outra, Ostapenko tem os mesmos 20 anos que o brasileiro tinha quando conseguiu se consagrar em quadras francesas. Já no masculino, Rafael Nadal conquistou pela décima vez o título de Roland Garros. Com um jogo impecável e sem erros, o espanhol atropelou Stan Wawrinka, que não estava em um bom dia. Foi um verdadeiro passeio do espanhol sobre o suíço. 3x7x0, com parciais de 6x2, 6x3 e 6x1, amigo. Com o triunfo, Nadal se tornou o maior vencedor do torneio na Era Aberta. Essa também foi a terceira vez que Rafael conquistou Roland Garros, sem perder 1x7. Hora de acelerar. Lewis Hamilton foi soberano no GP do Canadá. O inglês saiu na pole e dominou a prova de ponta a ponta sem ser ameaçado. Com isso, faturou sua vitória de número 56 na Fórmula 1. Sebastian Vettel não largou bem. Acabou sendo ultrapassado por um monte de gente, mas ainda conseguiu chegar em quarto, pontuando e mantendo a liderança da temporada. Mas quem subiu ao pódio mesmo foi Walter e Bottas em segundo e Max Verstappen em terceiro. Felipe Massa não conseguiu completar uma volta sequer no circuito de Montreal. O brasileiro não tinha feito uma boa largada e ainda foi atingido pelo carro da STR, pilotado por Carlos Sentes. Teve que abandonar o percurso. Então vamos dar uma olhadinha de como está a classificação da Fórmula 1 2017. Sebastian Vettel segue firme na liderança com 141 pontos. Lewis Hamilton é o segundo, 129. Walter e Bottas vem na terceira posição com 93 pontos até aqui. Kimi Raikkonen é o terceiro com 73, Daniel Ricciardo é o quinto, 67 e Max Verstappen o sexto com 45. O brasileiro Felipe Massa vem na décima posição com 20 pontos ganhos até aqui. Virando a página temos o Mundial de Construtores, super equilibrado, com a Mercedes na frente com 222 pontos. Apenas oito pontos à frente da Ferrari, que tem 214. Na terceira colocação está a RBR com 112 pontos. A Força Índia é a quarta, 71 pontos até aqui, seguida pela Toro Rosso com 29 pontos. O ranking maluco do UFC fez uma nova vítima. É o brasileiro José Aldo que perdeu uma luta e com isso caiu seis posições. A derrota do eterno campeão do povo para o havaiano Max Holloway por nocaute técnico na luta principal do UFC 212 no Rio de Janeiro não custou só o cinturão dos pesos penas da organização. Com esse resultado, José Aldo caiu no ranking peso por peso da quarta para a décima colocação. Novo campeão da categoria até 66 quilos, Holloway subiu sete degraus e é agora o quinto melhor atleta de MMA da corporação. O ranking atualizado teve outras mudanças, nem tão bizarras. O campeão peso pesado, Steve Miotic, ocupa o lugar de José Aldo na quarta posição. O dono do cinturão dos médios, Michael Bisping, caiu um degrau e foi para o décimo primeiro lugar. A campeã dos pesos galos feminino, Amanda Nunes, teve a mesma queda e é agora a décima primeira. As três primeiras posições do ranking, no entanto, não mudaram. O número um do peso por peso continua sendo Demetrius Johnson, campeão peso mosca, seguido por Conan McGregor, peso leve e Daniel Cormier, campeão dos meio pesados. O jogador do Paraná Clube, Jonas Pessale, de 26 anos, morreu ontem de madrugada depois de bater o carro em poste em Curitiba. Formado na base do Grêmio, Jonas Pessale também atuou no futebol francês. Ele foi contratado pelo Paraná Clube em janeiro deste ano. Em nota, o presidente da equipe, Leonardo de Oliveira, decretou luta oficial de três dias. A gente ora aí para que Deus conforte a família do Jonas. Então vamos seguir com o programa, a gente vai agora para o intervalo e na volta nós mostramos os títulos brasileiros em competições internacionais. Teve vôlei, handball e vela que fizeram bonito neste final de semana. A gente volta já já. Já estamos de volta com o Atletas no Ar, agora com destaque para as conquistas brasileiras em competições internacionais. É, rapaz. O Brasil saiu com dois ouros na regata da medalha em Santander, na Espanha. As campeões olímpicas Martini Grael e Caena Kunze mantiveram o primeiro lugar na classe 49 FX. Patrícia Freitas dominou a classe RSX e só precisou entrar na água para confirmar o triunfo. Patrícia Freitas chegou à final da regata da medalha sem poder ser alcançada matematicamente. Em 12 regatas durante a semana passada, venceu 5. No último sábado, só precisava entrar na água e completar o trajeto. Tranquila chegou na oitava posição e terminou a competição com 39 pontos perdidos. Desde os Jogos Olímpicos do Rio, Martini Grael e Caena Kunze só sabem o que é o lugar mais alto do pódio na vela. Na Espanha, as brasileiras sofreram uma penalidade antes de cruzar a primeira boia. Perderam posições, mas se recuperaram o suficiente para manter o título. Cruzaram a linha final em quarto lugar e conquistaram o título com 43 pontos perdidos. A seleção brasileira feminina de handball conquistou neste domingo o título do terceiro torneio Quatro Nações e fez a festa da torcida verde e amarela em São Bernardo do Campo, São Paulo. O time venceu Portugal por 35 a 29 na decisão e levantou o público que marcou boa presença no ginásio Adib Moisés Dib. O evento foi um preparatório para o Pan-Americano, que será ainda neste mês na Argentina. O torneio continental dá a vaga para o Campeonato Mundial, que será em dezembro na Dinamarca. Durante o torneio, o Brasil passou por placares elásticos pela República Dominicana e também pelo Chile, que ficou com a terceira colocação. Não acabou não, hein? Tem mais título brasileiro. A nossa seleção venceu a Alemanha na final no Monstro Masters de vôlei feminino e foi campeã do torneio. O duelo era uma reedição da única derrota sofrida pelas brasileiras na primeira fase da competição, quando as alemãs saíram vitoriosas em um acirrado 3x7x2. No domingo, amigo, a história foi diferente. A seleção brasileira entrou em quadra mais equilibrada e apostou na força de seu bloqueio para derrubar as adversárias e conquistar o título. As meninas comandadas por José Roberto Guimarães dominaram grande parte da partida e fecharam em 3x7x0 com parciais 25x21, 25x18 e 25x20. Com o resultado, a seleção conseguiu o primeiro título no novo ciclo olímpico e venceu a tradicional competição pela sétima vez. O Brasil vai realizar amistosos ainda neste mês contra a Polônia, visando a disputa do Grand Prix que começa no dia 7 de julho. A central Carol foi eleita a melhor jogadora da competição e também a melhor atleta na sua posição. Ela falou da importância de começar cedo a preparação para as Olimpíadas de Tóquio em 2020. O que importa é a gente treinar todo dia querendo evoluir, pensando lá na frente, porque para muitas pessoas 2020 falta tempo ainda. Não, sabe? Agora a gente precisa treinar, a gente precisa evoluir, a gente precisa estar melhor tecnicamente, fisicamente. Então acho que é sempre feliz a gente começar um campeonato ganhando. E a seleção brasileira feminina de futebol teve seu primeiro forte teste na temporada 2017 e se saiu muito bem. Jogando amistoso em Madri, as meninas derrotaram de virada a Espanha. O Brasil entrou em campo analisando e pressionando as divais. Nesse lance, Marta se aproximou da grande área, mas foi travada pela gorelha Panhos e perdeu a chance de abrir o placar. Mas foram as espanholas que balançaram as redes. Tamires derrubou São Pedro na área, pênalti. Vicky Lozada converteu para a Espanha. Pressionando e buscando um empate, a equipe brasileira perdeu boas chances na primeira etapa. O time Canarinho voltou com boa defesa para o segundo tempo, apesar da pressão das espanholas. O empate veio aos 30 minutos da etapa final. Marta roubou a bola e cruzou para Darlene. A paulista bateu cruzado e estufou as redes. E aos 43 minutos, a virada. Andressinha cobrou falta e Rafael subiu e marcou. 2 a 1. O Comitê Paralímpico Brasileiro anunciou recentemente a lista dos 25 convocados para o Mundial de Atletismo, que será disputado em Londres de 14 a 23 de julho. Os nomes dos integrantes da delegação brasileira foram anunciados durante evento no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. A lista de convocados conta com a experiência de atletas que já brilham em competições internacionais. Na atual delegação, 17 atletas estiveram nos Jogos Paralímpicos Rio 2016. Destes, 12 subiram ao pódio e foram responsáveis por 18 medalhas em solo carioca. Um ano antes, no Mundial de Doha, no Catar, 10 dos convocados para Londres foram responsáveis por 13 medalhas do país. Para o Mundial deste ano, o Comitê Paralímpico Brasileiro aposta em índices fortes, baseados nas primeiras posições do ranking de 2016 de cada prova e classe. No grupo que vai representar o Brasil em Londres, também há 11 atletas com menos de 25 anos. Ou seja, terão menos de 30 anos nos Jogos Paralímpicos de Tóquio em 2020. Nossos deputados federais aprovaram na semana passada um projeto de lei criando o programa Bicicleta Brasil. A ideia, que ainda deve passar pelo Senado, é estimular o uso da bicicleta no dia a dia. Se virar lei, o projeto vai ser implantado em municípios com mais de 20 mil habitantes. O projeto Bicicleta Brasil será financiado com um percentual de 15% do valor arrecadado com multas de trânsito. A proposta é integrar as bicicletas ao sistema de transporte coletivo. Apoiar estados e municípios na construção de bicicletários em terminais do sistema de transporte público e na construção de ciclovias e ciclofaixas, além de instalação de banheiros públicos e bebedouros em locais estratégicos para os ciclistas. E tudo isso sendo feito ao mesmo tempo, com campanhas de divulgação dos benefícios do uso da bicicleta. Todos já sabemos que elas são, além de um meio de locomoção sustentável, um ótimo exercício físico. Então, os benefícios desse projeto são muito abrangentes e merecem o apoio popular. Muito legal a iniciativa, hein? O pessoal vai fazer a última pausa de hoje. Na volta tem bola rolando pelo Campeonato Brasileiro. Pois é, o Corinthians dispara como um franco favorito ao título, ainda mais depois da vitória no Clássico com o São Paulo. E a gente mostra isso daqui a pouco. Chegou a hora da bola rolar no Atletas no Ar com as emoções do Campeonato Brasileiro. O fim de semana foi cheio de gols e polêmicas da arbitragem. É, rapaz. A gente começa com os jogos de sábado. Foram duas partidas abrindo a sexta rodada. Vasco e Palmeiras, que jogaram em casa, se deram muito bem. Jogando em sua arena, o Palmeiras recebeu o Fluminense e saiu na frente. Zé Roberto lançou o lateral na área, o Willian desviou e Guerra pegou de primeira. 1x0. O Flusão empatou, quando Calazans ganhou da barcação e cruzou para Henrique Dourado fazer 1x1. Roger Guedes deixou dois tricolores na saudade e cruzou para Keno colocar o Verdão de novo na frente. E a torcida ainda comemorou de novo. Roger Guedes disputou a bola numa corrida longa e finalizou sem chance para Júlio César. 3x1 Palmeiras. Em São Januário, o Vasco passou pelo esporte. Matheus Vital levantou na medida para Luiz Fabiano marcar de cabeça. 1x0 o Vascão. Depois, o gigante emendou um contra-ataque mortal, que terminou no chute cruzado de Gilberto, que Douglas aproveitou. 2x0. O esporte descontou de pênalti com o André, mas ficou assim mesmo. 2x1 Vasco. No domingo, foram sete partidas e polêmicas nos jogos de Havaí, Flamengo e Botafogo Esporte. Já o Corinthians venceu o Clássico com o São Paulo e segue firme na liderança. O Timão recebeu o Tricolor em casa. Marquinhos Gabriel mandou um bolão para Romero, que chegou antes do goleiro e abriu o placar. Júnior mandou a bola na área e Gilberto desviou de cabeça. Jô chutou forte, Renan Ribeiro rebateu e Gabriel aproveitou. 2x1 Corinthians. Depois da tabelinha, Jô foi derrubado na área. Pênalti que Jadson cobrou e ampliou a vantagem do Timão. O São Paulo descontou com o Elton Ney, mas a vitória foi do Corinthians, 3x2. Outro paulista na rodada foi a Ponte Preta, que bateu a Chapecoense em Campinas. A macaca saiu na frente com Renato Cajá, neste chute de fora da área. Emerson Sheik fez uma jogadaça e lançou o Luka no ataque, e o atacante bateu na saída de Jandrei. Depois do bate e rebate, Naldo fez 3x0 o Ponte. Mas aí o time da casa tomou pressão da Chape. Osman descontou de cabeça. Também de cabeça, Rossi fez mais um. Só que a macaca segurou o ritmo dos catarinenses e saiu com os três pontos. No barradão, Vitória recebeu o Atlético Mineiro. Erazo queria muito a camisa de Chiesa, mas como não esperou o fim da partida, acabou fazendo o pênalti. Chiesa mesmo cobrou e fez 1x0. Neilton invadiu a área e chutou o cruzado. 2x0 Vitória. Na Arena da Baixada, o Santos venceu o Atlético Paranaense, colocando a lanterna na mão do rubro negro. Bruno Henrique passou para Thiago Maia e desse a bola foi para Kaique fazer 1x0. Bruno Henrique serviu Kaique e o atacante balançou a rede de novo. 2x0 Peixe. No Mineirão, Cruzeiro e Atlético Goianiense, que foi a Minas com um cadeado trancado, sem chave. Mas a Raposa soube quebrar a retranca com Ramon Ábila. André segurou o Alisson dentro da área. Ábila foi para a cobrança do pênalti e marcou 2x0. Ele e o Cruzeiro. No Engenhão, Botafogo e Curitiba fizeram um jogo quente e o personagem do dia foi Joel Carly. O zagueirão chegou, contudo, na disputa com Rildo e fez pênalti. Kleber Gladiador cobrou com categoria 1x0 coxa. O Glorioso buscou. Escanteio na área, João Paulo desviou de cabeça e Roger se antecipou a marcação para mandar para o fundo do gol. Mas aí, Carly apareceu de novo e caiu na malandragem de Rildo. O juizão marcou um pênalti meio duvidoso. O ex-botafoguense Henrique Almeida fez na cobrança e saiu tirando onda da torcida alvinegra. É, mas a alegria durou pouco porque Carly apareceu mais uma vez. Só que agora, como herói, foi dele o gol que livrou o Botafogo da derrota em casa. 2x2 Em Florianópolis, o Havaí recebeu o Flamengo. Num jogo bem ruim tecnicamente. E o destaque não foi o gol do Rômulo, que colocou o Leão da Ilha na frente. Nem o golaço de bicicleta de Leandro Damião, que deixou o placar igual. Mas sim, Paulo Volkov. O juizão que marcou o pênalti nesta jogada e deu cartão a Everton. Depois de uma eternidade, muita discussão e muita dúvida, o árbitro recuou. Anulou a marcação de pênalti e causou uma confusão ainda maior. E aí, juizão, que atrapalhada, hein? Com isso, a gente acaba a narração por aqui mesmo. Fechando a sexta rodada do Brasileirão, o Grêmio derrotou o Bahia lá no Rio Grande do Sul. Grêmio e Bahia fizeram um duelo praticamente de ataque, o gremista, contra a defesa, a baiana. Mas o tricolor gaúcho chegou muito e fez pouco. Apenas um golzinho aos 40 do segundo tempo. Luan cobrou o escanteio, Jeromel desviou e Cortes empurrou para o gol. 1 a 0. Resultado que, mesmo pequeno, valeu a vice-liderança ao Grêmio. Então vamos, com essas seis rodadas na conta, ver como está a classificação do campeonato. O Corinthians é líder isolado, tem 16 pontos. O Grêmio vem em segundo lugar com 15. O Coritiba é o terceiro com 13. Fechando o G4, está a Chapecoense com 10 pontos. É a mesma pontuação da quinta colocada, Ponte Preta, e do Cruzeiro, sexto colocado, e ainda do Fluminense, em sétimo. O Bahia é o oitavo com 9 pontos. Mesma pontuação de São Paulo e Santos, que fecha a primeira parte da tabela. O Vasco, em décimo primeiro, também tem 9 pontos. Seguido por Botafogo, com 8. E Palmeiras, com 7. O Esporte, Flamengo, também tem 7 pontos. O Atlético Mineiro é o décimo sexto, com 6 pontos. E aí, no Z4, está Havaí, com 5 pontos, Vitória, com 4. Atlético Goianiense, com 3. E na Lanterna, Atlético Paranaense, com 2 pontos até aqui. O técnico Tite fez diversas mudanças na escalação da seleção brasileira. Aí as alterações, amigo, deram muito certo. O Brasil goleou a Austrália em amistoso disputado em Melbourne, hoje de manhã. Os reservas de luxo deram conta do recado e agradaram o professor Tite. Os quase 50 mil torcedores viram o Brasil abrir o placar logo aos 10 segundos de jogo. Juliano roubou a bola e passou para Diego Souza, que invadiu a área e bateu cruzado, 1x0. Felipe Coutinho cobrou o escanteio e Davi Luiz carimbou o travessão. No rebote, Rodrigo Caio escorou para o meio e Thiago Silva mandou para o fundo das redes. Paulinho tabelou com o Willian e depois passou de calcanhar para Tyson, que tinha acabado de entrar e chegou batendo de primeira. Já nos acréscimos, o Willian cobrou o escanteio e Diego Souza a parou de cabeça. Goleada brasileira, 4x0. O Brasil volta a campo agora só em 31 de agosto, pelas eliminatórias da Copa do Mundo contra o Equador. Lembrando que a nossa seleção já está classificada para a Copa da Rússia no ano que vem. Bom pessoal, o Atletas desta semana vai ficando por aqui, mas você pode sempre falar com a gente pelo e-mail atletas no ar, arroba boasnovas.tv e também pelo WhatsApp, ddd 21 979 86 4957. E claro, não deixe de visitar o site da emissão Atletas de Cristo no endereço atletasdecristo.org onde você também encontra a nossa loja virtual. Curta também a nossa página em facebook.com barra atletas no ar. Pessoal, forte abraço, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, até semana que vem. Tanto das derrotas e vitórias...